Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui voltando daquela série de como jogar com um campeão no caso hoje, nossa querida cataprima, eu estou usando aqui o modo replay, deixa eu até tirar aqui o controle de tempo para ficar melhorzinho e tirar esse aqui, esse aqui é o recurso do próprio LoL, tá certo? é muito legal você usar para você rever suas partidas, é uma forma ótima de você melhorar a sua própria gameplay você vai ver os erros que você cometeu, os erros de mapa, é muito bacana, aqui a gente tem a visão do outro time no minimapa é muito bacana, eu vou deixar a câmera focada em mim, tá certo? para a gente poder falar da Catarina e é bacana porque você pode assistir suas partidas novamente e aprender bastante, coisas que você erra coisas que você, hora de ter ido, hora de não ter ido, porque você morreu, vale a pena você ir lá no seu histórico para baixar a partida que você quer assistir e dar uma assistida de novo, tá ok? então vamos juntos aqui, vou aprender também bastante, Catarina é o campeão que eu tenho jogado muito só que é o campeão que eu mais tenho maestria, porém eu jogava muito com ela a antiga Catarina a nova Catarina eu estou ainda aprendendo ainda, ainda não está legal a Catarina nova, tá ok? Catarina, Catarina mudou, mudou completamente o combo que se usava antigamente antes você usava Q, E, W e agora você tem que fazer E, W, Q, correto? então nós vamos lá, farmar, tentar farmar o máximo possível e level 3 a gente já tem tudo que é possível para poder matar o inimigo bom, primeira coisa muito importante, aqui nós estamos contra um Raize o que que quebra o all-in da Catarina level 3? barreira, se o cara tiver de barreira você não vai conseguir dar um all-in level 3 nele, correto? outra coisa, campeão que tem habilidade que dá escudo, o Raize tem então é muito importante você abaixar bastante a vida dele para você poder dar um all-in, ok? então vamos lá, na maioria dos campeões você consegue dar um all-in level 3 tranquilamente sem dores de cabeça, mas campeões com barreira e que ganham escudo fica bem mais difícil você dar all-in o negócio é você ir farmando o máximo possível e sempre tentar pokear o inimigo, como eu fiz ali ou segunda, outra coisa o que dá dano na Catarina é a passiva é as adagas que caem no chão é a fonte de dano da Catarina é as adagas que caem no chão então é muito importante você pegar a adaga e dar dano com essa adaga tá certo? então, só farmando, tranquilamente, de boa o Raize pegou o level 3 antes, porque a gente empurrou um pouco para a torre sempre que você tiver oportunidade, nós vamos pokear ele ele vai empurrar para a torre, normal, tranquilo a ideia é pegar o level 3 como é um Raize, provavelmente, provavelmente não vai ter que dar dois all-ins nele para poder matar ele, ok? ai, ai, que horrível até, cara até aquela famosa, famoso erro de farm, continua Catarina geralmente toma muita pressão Ele não tá colocando pressão em mim Ô, louco Tô aqui gravando e saiu ali O cara se inscreveu no canal? LOL, ok, valeu Saiu no Saiu no vídeo aí de graça É porque eu não tiro as funções das strings Mas enfim Bom, legal você usar o W pra você poder farmar É muito bom É muito bacana você poder Você ter um clue wave com o W Na verdade O W é você soltar uma outra passiva Ok Aqui ainda eu tomo level 4, por que eu não dei o all-in? Porque no caso Ele empurrou pra torre e eu tô Agora eu dou um all-in Ó, pegou passiva Pegou passiva de novo Não deu Pra dar all-in, a gente tinha que ter deixado ele ali Com uns 20% de vida pra poder soltar o ignite Pra poder matar o cara É normal, o Ryze é um pouco mais Parrudo, se fosse um outro campeão Eu já teria dado pra matar, ok Se fosse um Um Ziggs Um outro campeão um pouco mais frágil O Ryze tem um pouco mais de vida É normal Mas a gente mata do mesmo jeito Ignite Bateu, bateu Tá morto Tá O W da Catarina é Muito, muito Forte Level 3 Você explode Campeão Tranquilamente A gente só não explode aí Porque o Ryze ganha aquela barreirinha besta dele E aí você acaba não conseguindo explodir de imediato Vamos assim dizer Mas se não você consegue dar um all-in level 3 Tranquilo Eu começo Gosto de começar com o Lacre Negro Eu já usava o Lacre Negro Desde a Catarina Antiga Quando o pessoal usava Bota e 4 poção Eu sempre gostei de usar Lacre Negro Eu sempre preferi Eu vim com um pouco mais de AP Eu sempre gostei Tá ok E o Lacre Negro te dá um pouco mais de cura Ele aumenta um pouco a cura dos seus potes Então mesmo que você venha com um pote a menos Você está curando mais Fica com as elas por elas E você tem um pouco mais de AP Maravilha Voltei aí Agora com O Revolver Hextech Na verdade Falando um pouco já de item da Catarina Eu não gosto de ir para pistola Tá certo? Eu realmente não gosto Mas essa é a build que o pessoal está fazendo E o pessoal geralmente está indo para o item dia D Que é o Que eu não vou conseguir abrir para mostrar para vocês E a continuação desse item aqui Que vai dar pistola Eu vim para o revólver Nem lembro porque eu vim para o revólver Lembro que eu vim para o revólver Mas eu não gosto Eu prefiro aqui Já ir para o Echo de Luden Eu adoro começar com o Echo de Luden para a Catarina Eu não fui para o Echo de Luden Porque eu não tinha dado o gold necessário para comprar Tá certo? Mas é um item que eu gosto muito E eu prefiro Eu prefiro a Catarina tendo esse burst maior de começo Do que você ter No caso Quando você vai para a pistola Você vai ter um pouco mais de Soltou a câmera, filho? Falta não Quando você vai para a pistola Você vai ter um pouco mais de sustain Ela te dá uma cura Quando você usa habilidades Ok? Olha só Pegamos o level 6 Só parte para cima e vai Mesmo que você não tenha matado Você tirou o cara da rota Com isso ele vai perder experiência Ele vai perder farm Só aí você já está ganhando vantagem Você já está abrindo vantagem Para cima do seu inimigo Tá certo? Então muitas vezes o pessoal fica bravo Porque não conseguiu matar Não importa o que você matou Não Você tirando o cara da rota Já está valendo muito Certo? Farmando de boa Tranquilo Vamos falar um pouquinho sobre as rotações aqui Tem uma Evelyn aqui no blue Que deve estar segurando por causa do Ryze Meu suporte subiu Tem uma pink ali E aí nós vamos fazer o que a Catarina faz de melhor Que é dar pick-off Vamos pegar a Catarina A Elise ali dando Fazendo o bluzinho dela Vou deixar aí o blue para o suporte Porque é um Brand O Brand O Brand Spalma bastante skill E aí nós não vamos conseguir matar Por causa da Que tinha uma Avene aqui embaixo Tá certo? Eu não ia conseguir chegar Então eu resolvi recuar Mas o certo é Você usar o E Usar o W Você vai resetar o Chumpô Dar o Q no inimigo Para você poder pular de novo Correto? E aí nós vamos ver aquela Pichinha ali quase morta E eu só não vou para cima da Da Lazarenta ali Porque está lá debaixo da torre Aí mais uma killzinha para nós 2, 0, 1 44 de farm E o Ryze está com 43 de farm Ou seja Nós saímos da rota Pegamos o kill Estamos voltando para a rota E nós estamos com o farm maior Do que do Ryze É muito importante você abrir esse tipo de vantagem É muito importante você conseguir Dar esse roaming de Catarina Dar vantagem para o seu time Ok? Ryze Por mais que Seja fraco Ryze Acaba ficando forte Ryze é um saco Sinceramente Eu não sou muito fã de enfrentar Ryze Se você pegar um cara que joga bem de Ryze Vai ser difícil você ganhar de Catarina Ok? Ryze tem um combo muito chato Muito forte Então a ideia Para que nós estamos com vantagem É você começar a fazer pick-off Catarina é boa de teamfight? É boa de teamfight Mas o grande chan da Catarina É você ir para Eu dei uma errada aí Frenética Temos o jungle inimigo sendo morto Pelos Pelos bichos da selva Mas a ideia da Catarina É você ir pick-off Esse é o ponto importante O que é pick-off, TK? Pick-off é você pegar o cara Andando Sozinho Sem o time junto É muito importante Você dar uns pick-off Com a Catarina É a grande força dela De um assassino Ok? Ok? E aí nós começamos A ficar meio que esperto Justamente para não O jungle deles não vir Lógico Aqui nós estamos vendo Onde o jungle deles está Correto? Ele está aqui Eu estou com um ward aqui em cima Eu sempre tento ficar Para o lado De cima Que a gente possa sair Que a gente possa ter um escape Correto? A paz está ali Torrando a mana dele E 56 e 58 Se você conseguir Manter o seu farm Igual o seu inimigo Jogando de Catarina Meu, você já está ganhando Ok? Por quê? Porque Catarina Tende a perder no farm Muito hard Ok? Se o seu inimigo Souver botar pressão Ele não vai deixar você Farmar direito E é isso que você tem que fazer Contra uma Catarina Correto? Se você está jogando Contra uma Catarina Você tem que botar pressão nela Fazer ela ficar igual da torre Tranquilo 60, 62 Estamos na vantagem total Lacri-Negos tacando Ok? Está dando ali Mais 15 de AP E agora Vem uma tia Elise Gankar a gente Tomei todo o controle de grupo Mas mesmo assim A gente Consegue levar um com a gente Então Worth total Valeu a pena Porque era para mim Ter só morrido Então já Ainda consegui levar um Valeu muito a pena O A Elise Que ficou com a Kill Não foi o Rise Melhor ainda Tem coisa Não poderia dar melhor Para nós Ok? É a câmera Daquela famosa mudada Enquanto a gente está morto Ok? Voltou E aí A gente fecha aqui Alfanje Se vocês forem Para fazer essa build Façam alfanje Primeiro do que O Revolver Hextech Tá? Eu testei depois É... E fica melhor Você vai ter um pouco Mais de dano Vai ter mais sustain Fica melhor Eu particularmente Não gosto De ir para Para Pistola Hextech Eu prefiro ir para Echo de Luden Como first item Se eu pegar Kill igual eu peguei No começo Eu acho que faltou Um pouco de De gold Eu não tenho certeza Eu não lembro agora Quando eu fui fazer Essa build aqui Mas é... Eu prefiro muito mais Spike de Luden Você tem um Burst Um pico de poder Muito forte Quando você faz Quando você volta Para a rota De bastão necessariamente Grande Isso ajuda bastante Eu prefiro É uma escolha minha Tá ok? Ah TK Mas o Cammy Faz o Revolver primeiro Ok É questão de gosto Build não é uma coisa Fixa Padrão Ah Porque o fulano Está fazendo Então todo mundo Tem que fazer As coisas não são assim Eu vejo o pessoal É muito fixo Ah porque fulano Não usa Então tem que usar Não Tem muito campeão Que eu não uso O build que o pessoal usa Eu prefiro fazer o campeão De uma forma diferente É o jeito meu De jogar Ok? Maravilha? Agora um leve Desconnect Que eu tomei aí Esse é um outro problema Que eu estou enfrentando Que é a minha internet Que está uma Belezura Está foda a minha internet Vai dar desconect O evocador saiu do jogo Tá? Já vai voltar Está tranquilo Tudo de boa Já voltamos Está tranquilo Então Catarina O negócio é você Dar homem O negócio é você Sair da sua rota Empurrar e sair Vamos ali Tem uma Uma queen Putaz Querendo pegar a gente ali Potlainen Está recuada Price está ali Top está avançado Então Vamos segurar os minions Toda oportunidade Se você puder avançar Você vai dar Romen Ok? E principalmente Pick off É muito importante Pick off Com a Catarina Você guardar Igual aquela hora Nós colocamos o guard ali Nós vamos pegar A Elise aqui É muito importante Você dar esse tipo De pick off De Catarina Catarina é muito forte Para fazer isso Ok? Isso é uma coisa Que eu realmente Particularmente Estou me forçando A fazer Eu tenho que pensar Não é uma coisa Natural em mim Dar homem Eu não gosto muito Dar homem Eu sou aquele cara Que fica na rota O tempo inteiro Mas a força da Catarina É justamente você Rodar o mapa Fazer o mapa andar Galerinha brigando Aqui De boa Fazendo o Haronguejo Chebando aquela Pink E aí galera Parte para a briga E aí nós se matamos Felizmente eu tomei CC ali Não era para mim Ter entrado E aí a nossa Riven chegou Para salvar A Riven não chega ali Nós tinha perdido Essa fight Muito feia A Queen Essa Queen Está bem forte Essa Queen Está 2-1-1 Aí está bem farmado E vamos empurrar Bot lane subiu Vamos empurrar E o mid O máximo possível Uma coisa que eu fiz ali Naquela team fight Que eu não deveria ter feito Eu entrei muito Muito antes Peguei a primeira kill Eu tinha que ter recuado Esperado o pessoal Ir para cima Para eu poder entrar de novo E eu já na Aquela ânsia Naquela angústia Eu peguei E fui direto Para cima dos caras E acabei morrendo Esse é um outro tipo de coisa Que eu tenho que realmente Me policiar E pensar Para poder fazer Não fazer errado Na verdade Esperar o melhor momento É uma coisa que eu tenho De defeito meu Como jogador de Catarina Não ser muito paciente Certo? Matou Vamos ali para cima dela Está morta Perfeito Galera Foi uma boa fight Para nós Outra coisa importante Wards Esses wards Mais para cima Em locais Não tão convencionais Fazem muita diferença Você vê o cara Vindo para cima de você Você vê que o cara Está vindo para cima Da sua rota É importante Você colocar Esses tipos de wards Igual eu coloquei ali Ok? E aí aquele famoso Flash Para dar dano Para dar um KS Bonito Mas não deu Faiou Fazer o que? A ideia era Era pegar ali Aquiozinha né Se tacar o lacro negro Mas enfim Nós estamos aqui de Pistola Hextech E aqui eu estou indo Com a Capo Megatron Eu vou para o Cetro Abissal A gente tem um pouco mais de resistência mágica E poder também ganhar De dano a mais É um item que eu acho Muito bom Geralmente Se eu não tivesse feito A pistola Eu tinha feito Eco de Luden E segundo item Eu iria para o Cetro Abissal É um item muito bom Para a Catarina Eu gosto bastante Da resistência mágica Para você poder brigar Com o seu adversário de rota E Vai aumentar 10% Do seu dano Isso ajuda bastante Para a Catarina Ok Então vamos lá E agora o que eu falo É o famoso Pick Off Vou tentar ali Dar um Pick Off Na Zyra E aí Um Triple Kill Lindo Maravilhoso A jogada Na hora eu fiquei nervoso Para a caceta A finalina estava a mil Que foi chegando Quase que um a um Ali para pegar eu Mas é isso que eu digo De Pick Off Você pegar o inimigo Seu desprevenido E aí isso abre Para você Para o seu time Levar a torre Abre o seu time Abre vantagens Pode ver a Catlin Está aqui embaixo Fazendo a Jungle Inimiga O Warwick Está aqui na nossa Jungle Mas ele podia estar aqui Roubando a Jungle Inimiga também Então Isso abriu espaço Para mais uma torre A Catlin Está pegando Tudo aqui Da Da parte da Jungle Aqui É Do time inimigo Tudo isso É vantagem Para o seu time É ouro Que você pega Para você E tira Do adversário Isso é muito bom É muito importante Essa é uma forma De você dar Snowball Na partida Ok? A Catlinha tem um Wave Clear Muito bom Depois que você já fecha Um item ali Que só solta a passiva Aí o pessoalzinho Veio para me fechar Uma ótima fechada Que eles deram em mim E é isso que eu falo Que as vezes Muitas vezes eu erro Eu vou para cima Antes Eu não tenho Que ir para cima Olha só Só gastou por ar Eu não tinha Que ter ido De Eu não tinha Que ter startado No Rise Porque tinha mais gente Chegando É isso que eu falo Que você vê Que você aprende Na hora que você Vê um replay seu Por que? Na hora que eu estava Que eu vi Eu já vi esse replay Ok? Antes de fazer o vídeo Então na hora que eu vi Essa jogada minha E caramba Eu não podia ter startado ali Não era eu Para startar ali em cima Eu tinha que ter deixado o Brand Estunar ele Fazer alguma coisa Para ele E sim Eu ir para cima Acabou dando certo Mas podia ter dado Muito errado Então isso é uma coisa legal Quando você vê Os seus replays Você vê Pô Essa hora não era Para mim ter ido Essa hora Não Essa hora eu tinha que ter ido É legal você Assistir os seus replays Para você Entender Os seus próprios erros Ok? É super Eu acho muito válido Você aprende muito Vendo uma partida sua Ok? Outra base Outra coisa que eu vejo muito É o pessoal Ixi Meu zap zap aqui Está Está tuxando E é meu tio Deixa eu ver O que ele Tá Vídeozinho de zoeira Então Foi na EV E aí Outra coisa que eu começo A fazer com a Catarina Essa é uma opinião minha Ok? Você puxou já A T1 e a T2 No mid Tem T2 No top T2 Na bot Quem está forte Do nosso time? Eu E a Caitlyn Ok? Então Eu automaticamente Vou Para uma rota Para poder puxar a torre O pessoal Esquece de puxar a torre Esquece do objetivo Então eu vou Para uma rota solo Para poder puxar a torre Porque provavelmente Se vier um cara só Sozinho Eu mato Se vier dois Meu time Leva Ganha vantagem no mapa Então Vocês podem ver Aqui pelo mapa Eles estão tudo Pela parte de cima Eu vou simplesmente Puxar tudo aqui embaixo Tomou neutralizado Delay O pessoal Vai brigar Na hora errada Meu zaco Zaco Continua Firme e forte Aqui E agora É uma outra mensagem Jesus Tem que desligar Ok Pronto E aí Vai chegar uma cunha Ali bolada Para me parar Aí Eu pensei em virar Para cima da queen Só que eu tomei a cegueira E aí Eu me dei mal Não devia ter ido Vai chegar uma elise ali E pau E vai me matar É Eu Eu fiquei na dúvida Se eu ia para cima Ou não Se eu tivesse ido para cima De primeiro Eu tinha matado ela Mas eu fiquei em dúvida Estava muito perto da torre E eu recuei Na hora que resolvi ir Eu tomei a cegueira Foi onde eu me dei Muito mal Ok Eu fiquei cego Na hora Não tinha como eu ver Para poder Burstar ela Se eu não tivesse tomado a cegueira Dava para ter matado Mas vocês viram que desceu No mínimo dois Para parar a gente Se o meu time Não tivesse ido atrás Comprar a briga Tinha dado Muito bom Mas o pessoal Foi atrás Foi brigar E ali Nós tomamos Ali Nós que perdemos A fight E aí o pessoal Se recupera um pouco No jogo Que não é Nem um pouco bom Para nós Se eu não me engano Minha internet Deu uma caída Agora de novo E aqui Eu estou de pistola Fechei A parte do feiticeiro E eu não sei porquê Eu fui para Bastante necessariamente Grande Porque o Ryzen Estava bem fraco Ok Eu fiz a capa Megatron Mas o Ryzen Estava bem fraco Eu estava sentindo Falta de dano Estava sentindo Falta de explosão Essa é a palavra Mais certa Explodir Então eu puxei Uma pistola Bastante necessariamente Grande Para poder ter Esse burst maior Para a gente poder Conseguir dar Pick off Mais facilmente É um jeito meu De jogar Ok Eu gosto De partir Para o dano bruto Eu não lembro O que acontece agora Enfim Então uma Elise Fechando a gente Aqui E aí A gente Dá aquele famoso All in Como eu sabia Que a Vayne Estava bem fraca Dava para eu explodir Ela tranquilamente A gente Fui para cima E Acabou Corri Morri Mas Meu time Vai levar Tudo aqui Está levando Top Vamos levar Aqui a A torre do mid Até 3 Então valeu Muito a pena Valeu muito a pena Eu Ter me matado Na verdade Nunca é bom Você se matar Mas no caso Ali Valeu a pena Minha key Não está muito Forte Batendo Para caramba Então vocês Vê que você Consegue dar Esse pick off Você consegue Matar o adversário Você abre espaço Para o seu time Isso é uma coisa Que a galera Geralmente empaca Muito É Não consegue Terminar o jogo Então Essa é uma forma De você conseguir Avançar o jogo É justamente Você dando Pick off Abrindo o mapa Para o seu time Poder trabalhar E levar torres Ok Então por isso Que eu falo Que eu não sou Muito fã De catarina De team fight Apesar de ser O grande Momento da catarina Pentakill Aquela coisa toda Que a galera Adora Eu prefiro Muito mais Uma catarina De pick off E aí meu Meu amigo Loneolfo Me trolando No farm Só para variar Aqui Eu fechei Opa Espera aí Deixa eu clicar Aqui em mim Fechei o cetro abissal Mas eu queria Esse bastão Necessariamente grande Para poder Realmente ter Um burst maior De dano Eu gosto Dessa catarina Mais All in Não sou muito fã Daquela catarina Que fica pulando Dois anos Para lá e para cá E Não consegue nada Aqui a galerinha Fechando eu Lógico Três em cima De mim De lei Foi uma bobeira Minha ali Na verdade Eu vi meu time Chegando Mas Vai cachorrinho Vai cachorrinho Vai cachorrinho Cachorrinho Que seguiu Eu vi O meu time Chegando Só que eu não vi O pessoal Fechando eu Aqui E quando eu vi Só tinha o teleporte Do Ryza Simplesmente Minha ideia Foi sair Para fora E tentar levar Alguém Já que eu estava Morto Praticamente Bom Aí a galera Continua Na fight Vai tomar Uma ult Da Zaira A venda Eu poder fechar Eu poder fechar O jogo Direto pelo mid Então é muito Importante Vocês levarem As outras torres Agora eu fui lá Aquela famosa Guardzinha Para você ver Esse nego Está chegando Para te pegar Para não ser pego De novo Igual eu fui Aquela hora E vou puxar Porque vai ter que vir 2, 3 Para me parar De novo E meu time Leva o resto Sendo que já tem Um pessoal Defendendo o mid Bom Aí o pessoal Deu o famoso Surrender Deixa eu dar Um pause Aqui E é isso Bom Final da partida 11,55 153 de farm Para 27 minutos Péssimo Tinha que estar Farmado mais Geralmente Eu não fico Muito atrás De farm Quando estou De catarina Nosso ADC Estava 12,1 Estava muito bem Jogando bem Aqui E o Ryze Terminou Com 130 de farm 157 Fui o top Dano da partida Eu lembro Que eu fui ver Como tinha ficado Fui o top Dano da partida E esse é o segredo Da Catarina Aquele triple kill Que a gente deu Aqui em cima Acabou com a partidinha Simplesmente Levou torre O pessoal levou Aqui embaixo Então é Muito importante Você fazer Pick off De catarina Ok Se você for Para uma team fight Você tem que ser O último A entrar na fight Não faça Igual eu fiz De ser o primeiro De botar a cara De querer Porque o pessoal Vai focar você O pessoal Vai querer te explodir Maravilha Bom Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Do vídeo Dessa forma Trazendo de replay Eu acho melhor Para poder conversar Falar Explicar Sobre o campeão Se gostou Deixa o joinha Deixa nos comentários O que você achou Desse vídeo E espero poder trazer mais Maravilha A gente se vê na próxima Valeu Fui Tchau Tchau Tchau